Fala aí galera, aqui quem fala o Voz de trazendo pra vocês mais um vídeo de Duna, pessoal. Então, estamos aqui continuando a nossa infiltração geral aí nas facções, farmando aí bastante, né, Intel. E, cara, Intel tem limite, tem milão, né? Então a gente tem que começar a usar um pouco mais e deixar também preparado os nossos slotinhos, lembrando que tem limite, né? Então eu não posso fazer coisas infinitas aqui, certo? Bom, objetivo atual, né? O que eu gostaria de fazer? Se possível, eu gostaria de fazer isso aqui, ó, manipular multidões. A gente vai tentar, então, né, criar, né, algazar aí no território dos outros, fazer eles perderem terras de forma indireta pra não atacar minha reputação aqui, minha boa reputação nobre, certo? Além disso, estou precisando de mais mão de obra, né? Tá sempre acabando aí, então a gente vai fazer um negocinho. Só que vai começar a acabar o plascreto logo em seguida. Então, assim, né, a gente vai ter que fazer sempre, né? A busca eterna pelo plascreto. Se eu tivesse mais locais aqui com minérios, com certeza iria atrás deles, né? Mas acho que não tem nada de imediato que eu posso pegar que tem minérios pra plascreto, né, produção de plascreto. Logo, logo a gente vai terminar lá em cima também uma construção, inclusive no lugar de interesse investigado, resolvido. Beleza. O Ornith saiu. Deixa eu ver. Aqui tem mais plascreto. Yes. Nada a ver. Temos também votação no conselho. Então tá indo ali. A gente tá tentando votar nos outros ali, nos contrabandistas, só pra passar resoluções positivamente. A gente já tem o suficiente também pra pagar o imposto imperial. Então a gente já pode, né, se livrar dessa parte aí. E, ó, plascreto que tava acabando, né, agora a gente conseguiu, graças à exploração, pegar mais um monte aí, né? Então, vamos continuar. Deixa eu ver. Vem vindo você aqui. Você vai indo pra lá. E você tá dando uma explorada aqui. Vamos ver o que nós encontramos, né? Pode ser que seja até recurso, mas tá meio longe pra ser, né, mais relevante. Então, beleza. E vocês... Cara, aqui embaixo não tem problema, não, cara. Vai lá pra cima. Aqui embaixo tá sempre safe, né? Não tem nada. Eu tô pensando seriamente em pegar essa região aqui, que não tem nada, pra fazer um centro daquela construção lá, que reduz, né, a manutenção. Verme de areia detectado. Beleza, tá saindo ali. Rotação eu já vi, cara. Botão direito, tira isso. Não, não tira isso. Beleza. Idealmente a gente vai fazer mais uma anexação, então. Muito provavelmente, então, vou vir pra cá, tá vendo? 105. Vamos rolar, né? Aqui no canto, pode ser? Local de interesse também catado. Catou aí mais um monte de plascretos. E é isso. E... Bom. Pega aí coisas aleatórias, né? Pesquisa aleatória sempre é útil de, né, catar de resolver. Certo? A coletadeira tá parada. Pode ver. Vou voltar aí fazer dinheiro. Cara, olha só a diferença, né? Uma só desligada faz toda a diferença do mundo. Recursão. Peraí, 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 peraí. Você vai vir pra cá. Com quatro? Velho, eu tenho três, mas são milícias dando a defesa. Talvez eu tenha que dar uma passada ali. São só dois lá. Faz o seguinte... Faz o seguinte, você que tá mais pra... Trapeza é que eu preciso do corpo a corpo, né? Tá, você que tá mais pra trás, vai lá ajudar então na defesa. Pode ser. Não sei se vai precisar ou não. E vocês que estão aí... O shift não seleciona dois, né? Isso aí, Jamanta. Tem que ir. Vamos lá pra cima. A treta, né? O pau vai comer ali, já sabe. Já prepara aqui pra atirar. Construção concluída, beleza. A treta ali começou já, boa. Tá, beleza. Fiz eles aí. Tá, tá, então combate. Tem um combate aqui rolando. Aparentemente minha milícia tá segurando ali no front, então tá de boas. Aí nós temos vilarejo sitiado, combate ainda vem com verme da areia. What? Cuidado com isso aí, hein? Passou ali, podia ter morrido. Certo. 1k de plascreto. Cara, vou usar esse plascreto aí. A gente fez esse negócio, né? Do escritório de recrutamento. Aqui é pra fazer, na verdade, células de combustível com aquele bônus. Mas como vai demorar um pouco, vou fazer primeiro então a produção de plascreto. Certo? E aí depois eu vou fazer a de combustível. Por enquanto, segura as pontas aí. Falando nisso, tá terminando aqui. Esse local também é bom, né? Pra gente colocar aquela estrutura. Bom que eu já levo toda a milícia, né? Bom, estruturas militares, né? E estruturas também de... Qual que é o nome? Redução de manutenção, né? Extrator de água, mais 50 de água. Basicamente vai resolver os meus problemas de água aí. De forma mais permanente. Deixa eu ver. Eu tinha pego esse aqui, né? Que dá... Água e água. Certo? Aí eu tenho esse aqui. Aumenta a produção solar em 20% da água disponível. Então seria uma forma de monetizar essa água toda aqui. Mas no momento eu não estou precisando. E eu não vou ganhar nada se eu fizer na extração de água. Então o que eu vou fazer? O centro de manutenção, nessa área aqui... Eu tenho um aqui, se eu não me engano, né? Só confirmar. E nós temos centro de manutenção. Então todas essas áreas aqui em volta tem redução de manutenção. Que é bem localizado, na verdade. Né? Mas... Essas duas aqui já estão fora. Elas têm bastante construção. Então eu acho que compensa a gente já fazer aqui um centro de manutenção. Certo? Cadê? Para reduzir bastante os custos dessas duas regiões. E talvez, né? Qualquer outra aí que a gente possa vir a pegar através das revoltas aí que a gente vai tentar fermentar, né? Tá. Você vem vindo para cá. Sabia que o Minho Kossu já estava chegando. Aparentemente ele é imune ao Minho Kossu. Faria sentido, né? Porque não dá para controlar esses caras. Ah... O grupo... Ah, velho. Morreu. Não vi. Sempre assim, né? Não, não morreu não. Espera. Ah, velho. Morreu. O cara que estava... Estava indo pelo deserto. Foi pego por uma Minho Kossu em algum lugar. Da hora, vida. Da hora, vida. Tá. Você está tentando matar esse carinha sozinho. Fazer milagre. Matou. Beleza. Sai para não ser mais uma perda. Cara, sai daí. Como assim você não quer sair? Véi. Desorientada. Pânico. Menos poder. Mais três de blindagem. Ele está em pânico. Ele não consegue sair. Pô, a chance é da gente matar os caras, né? Eles estão aparentemente sem suprimentos. Vai, 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 vai. Ô, louco. Pera aí. Aquele lá era um atirador normal. Pera aí, pera aí, pera aí. Esquadrão... Ah, não. Então era isso mesmo. Aquele lá era uma milícia viajando na maionese. Ok. Preciso sair do combate e tal. Beleza. Você vai ficar então... Arma pesada tecnicamente era para ficar a galera aqui. Vou ter que fazer pela trilionésima vez, né? Mais um exército lá para ficar no canto. Talvez eu devo fazer um soldadinho mesmo. Pelo menos ele é mais tanque. Né? Menos chance de dar essas cacas aí. Bom, pelo menos a gente tem bastante produção de mão de obra. Flascreta está relativamente positivo, né? Apesar de que não tanto. Você definitivamente está... ...doado aqui. Está acabando os suprimentos. E... Faz o seguinte. Pega aqui a região. Beleza. Capturada. Assume o controle. Vamos tomar esse lugar. Tem mais um campo de especiaria aqui que a gente poderia usar também. Seria bem interessante. Verme da areia. Já está tirando, né? E é isso. Então, ó. Estamos capturando mais um local. A gente tinha concluído as três construções de estadismo aqui, pessoal. E elas geraram esse bônus aqui então. Mais um de reputação de Lanzraad. Então, agora a gente está começando a farmar esse negócio que nada estava subindo. Certo? E a gente vai ter cada vez mais influência nos votos e tudo mais. Pode ser interessante. Certo? Vamos ver. Vamos ver. Construção concluída. A gente terminou então. Recrutamento e Plascreto. Está de novo positivo. Ele é meio de hegemonia atingido. Você atingiu 10 mil de hegemonia, desbloqueando novos bônus. Com 10K, então, você pode ignorar os pré-requisitos dos estatutos. Menos a reputação Lanzraad necessária. Significa o quê? O que? Eleito. Espera aí. Efeito e tal. Então, eu posso simplesmente falar que eu quero esse. É isso? 350 e tal. Esse aqui está com cadeadinho. Está vendo? Ok. Ah, então, aquele pré-requisito de baixo, né? Tipo, esse aqui, por exemplo, que ele era mais militar. Eu tinha visto no episódio passado. Eu falei, ah, não tem como eu pegar esse negócio. Certo? Mas agora tem. E aí, juiz do conselho e tal. Isso significa o quê? Por exemplo, esse aqui é bem fácil de testar. Ele permite o treinamento de guarda de Lanzraad lá. Está disponível? Não está, não. Como é que funfa? Será que é uma eleição? Resoluções são anunciadas e tal. A gente conseguiu mercados controlados. Casas Harkonnen. Infelizmente, eles tacaram um monte de influência aqui e conseguiram. Por causa das casas neutras malditas. Esse aqui também. Mais produção de autoridade. Também Harkonnen. Foi. Contrabandista. Não votou em si mesmo. Não votou em ninguém. Serviço militar. Cara, eles não votaram em nada. Da hora, vida. Beleza. Bom. Ok, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá para testar. Obtenha dois agentes extras com um atributo especial do conselho. Eu ganhei agentes extras? Não. Então, definitivamente, não está fofando esse negócio que eles falaram que estariam fofando aqui. Bom, pessoal. Vendo aqui, não sei como que faz. Eu vou esperar. Pode ser que seja alguma votação que eles vão fazer, né? Para ver se vai passar ou se não vai passar. Pode ser que seja isso, né? A gente está aumentando aqui também os níveis de infiltração nas outras facções. O meu moneys ali está meio zoado, mas beleza. Logo, logo a gente faz um pouco mais de dinheiro. Tem um campo aqui de especiaria que a gente poderia pegar em breve, certo? Para fazer essa grana aí. Inclusive, deixa eu ver a recompensa. Está vendo? Caravana de água. Muito bom para fazer isso. Agora a gente tem, então, mais 136, que é o suficiente para pegar aqui embaixo. Certo? Só que tem três soldados ali, então a gente vai ter que esperar um pouco. E aqui em cima, então, já tem a redução de manutenção que a gente colocou. Um sit! Foi detectado! E está tretando com os Harkonnen. O que eles têm aqui? Mísseis. É só militar, né, velho? O que você espera? Militar e dinheiro. Certo. Eles estão preparando ali a defesa. Eles estão com um soldadão de nível alto. Se a gente quiser segurar essa terra aqui, com certeza a gente vai ter que fazer, né, defesa, né? Bateria de míssel, no mínimo, no mínimo vai ser necessário. Então vamos fazer esse negócio. E vamos preparar, então, para atacar essa região daqui de baixo, certo? Botar esse cara lá em cima, porque toda hora tem algum... Toda hora não, mas de vez em quando tem uns ataques lá em cima. A coletadeira está inativa. Por favor, não faça isso. Tem outra? Só tem essa, né? E tem outro sit lá em cima. Poderia fazer amizade com eles. Certo? Mais dois. O sit está disposto. Eu pago dez de água. Por dois de produção de autoridade. Gostei até. E agora, né, a produção de água aqui está começando a se tornar, né, cada vez mais chamativa para nós. Nessa região aqui, então, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai fazer a redução de manutenção também. Certo? Então, a própria construção vai ter uma manutenção que vai ser reduzida pela própria construção. E aí a gente vai começar a pegar as coisas aqui em volta, né? Vamos também começar a preparar o ataque. Deixa eu ver. Conselho de lançar a área. O que está rolando? Não tem nada aqui. Deixa eu ver. Tem alguma pesquisa. Tomar o poder. Alguma coisa assim. Celas de infiltração. Ações. Plumacia. E não, né? Tem que... Interessante. Vou vendo aqui. Está vendo? Território. Quantos territórios eles têm? Quantos territórios aqui? Os Fremen parecem que estão mais fortes aqui. Apesar de que o perigo militar está aqui. Inclusive, menos custo de unidades militares reembolsadas. Ó! Caraca! Quando ele perde unidade, ele ainda ganha um reembolso 50%. Certo. É possível usar corrupção nas resoluções de Lanzarade causando perda de reputação de Lanzarade para a facção eleita. Ganha 10 de influência e matar rebeldes. Então, se eu ficar atacando rebeliões na casa dele, pode não ser a estratégia mais forte e vencedora, talvez. Certo. Deixa eu ver. Armas atômicas e tal. Zona manipulação de multidões. Média. A infiltração em araques não está suficiente. Eu preciso do quê? É dois de araques. Hum... Tá... Onde que eu precisava de dois nas casas? Ou eu confundi? Ou era um requisito que sumiu? Talvez. Bom, vamos supor. Se eu quiser atacar os Fremen, que estão mais perigosos ali, eu vou precisar então de qualquer jeito. Dois araques. O que mais? E... Diplomacia. Dispensa em cursos de Fremen. E aumenta as relações com sites na região. Mas esse aqui é para a facção Fremen ou é para a galerinha que sai do site? Talvez seja a galerinha. Inclusive, agora que eu vi, eu estou com um monte de influência. Mercado Fantasma também dá para fazer a zoeira. Faz aí. Por que não? Gasta aí a inteligência. E... Mãozinha aqui. Então precisa de dois também de Schwann. Mãozinha não precisa de nada, né? Não precisa de um. Caramba, cara. Precisa de muita coisa. Muita coisa. Faz o seguinte. Segura aí, Harkonnen. Segura essa ideia. Resolve esse negócio. Você está indo lá para a esquerda. Você está vindo aqui para fazer o ataque. Beleza. Prende o cara. Impede os tiroteios. Pronto. Alguma coisa aqui que é isso? O que? Está vendo aqui, pessoal? Que bizarro. Espera aí. Deixa eu ver se a gente consegue fazer mais... As milícias. Será que foi uma habilidade que ele ganhou? Alguma coisa assim? Project. Sofre encurralado. Encontrar o combate corpo a corpo. Não. Definitivamente não é isso. É. Eu não sei se alguém soltou uma magia doida aqui. Ah, não. Acho que é só a construção. Ah, está bom, né? Beleza. Vamos fazer o quê? Termina aí o combate. Não. Você deveria ter um pouquinho mais longe. E bota todo mundo ali para, né? Surrar os caras, né? Tá. Aqui a gente tem uma galera aí na defesa e tal. Tudo certo. Posso fazer alguma coisa aqui para dar dinheiros? Talvez. Faz o seguinte. Manda mais um. Podia fazer um míssil duplo. Só que eu não tenho. Acho que a tecnologia é para isso. Trator de água, cedo ou tarde. Acho que vai precisar. Então, manda ver. Cara, parecia muito ser um campo de força, uma cobertura laser, sei lá. Alguma coisa do tipo. Complicações. Mercado fantasma. Algumas complicações na missão. Você precisa fazer uma escolha. Criar uma distração diplomática. Não. Custo. Adicionar fundos ou não fazer nada. Agente, chance de capturar ou iniciar a operação. Mais 100%. Eu não estou a fim de fazer isso aí não, hein. Eu vou perder um agente aí. Depois eu vejo se eu compro ele de volta. Não sei se tem essas mecânicas. Deve ter. Certo. Então, faz aí a zona de controle. Por que ele está zoado? Vai lá recuperar a vida, né? Será que tem disso então? Vamos lá então. Mercado fantasma. Os fremianos não vão gostar muito. Beleza. Está roubando ali os recursos, né? Não sei por quanto tempo, mas está roubando. E uma coisa também. Eu gostaria de ter visão pro setup. Essa galera aqui. Eles estão fazendo... Tem várias construções ali. Rapaz, eles estão perdendo terra pros contrabandistas. Da hora, da hora, da hora. Será que eu quero os contrabandistas tão fortes? Eles estão bem perto de mim. Eles têm bastante território pra expandir lá pra trás, né? Eles só estão vindo aqui pra encher o saco mesmo. E fazer fronteira. Certo. Tem algum território aqui em volta que eu não explorei. Eu acho que não. Acho que a gente já abriu o mapa, pessoal. Certo. Vamos dar uma olhada então no que está acontecendo com os fremianos. Território aqui. O que é isso? Tudo vermelho. Devastado. Esse vilarejo não pode ser alvejado por um ataque. Ah, eu acho que ele sofreu o ataque de contrabandistas. Contrabandistas não. De... De saqueadores e perdeu. Acho que foi isso. Bom, enfim. A gente terminou aqui o negócio. Dá pra fazer uma extração, né? Primeira coisa que a gente vai fazer. Taca ali spice. Então... Refinaria. E já sabe também, né? A gente vai fazer um, dois, três. Certo. Tem esses caras aqui também. Dá pra pegar mais spice. Não estou a fim. Pega esse negócio aleatório. E... Ok. Novo vilarejo controlado. Nós temos aqui então cinquenta e nove. Tá bem. Tá subindo bastante. Certo. Estamos explorando aqui mais uns negocinhos em volta. Deixa eu ver se tem algum que seja bom. O que eu queria muito era pegar fontes ali. Mas, cara, eu estou com medo de não conseguir defender. Se eu atacar ali em cima. Aqui, por exemplo. A terra vazia. E está do lado da capital. Então fica fácil de tomar. Só tem duas guarnições e tal. Daria pra fazer, sei lá, um... Sei lá, velho. Nem sei o que daria pra fazer ali. Seria talvez um buffer, né? Unidades militares, alguma coisa do tipo. Seria uma possibilidade aí. O que está rolando? Verme de areia detectado. Estou ligado. Inclusive, falando nisso. Dá pra aumentar aqui. Tripulação operária. Certo. E... Aqui também está sobrando, né? A gente fez esse negócio de manutenção. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um aeroporto. Aeródromo. Pra poder teleportar os soldados daqui de baixo. Lá pra cima. Não sei se eles podem ir de cima pra baixo. Acho que não. Acho que eu tenho que fazer um também nessa localização, por exemplo. Pra gente poder descer. Então, teria que fazer um aeródromo. Que precisa de dois de combustível. Duzentos e cinquenta e poucos, né? De plac... Creto. Combustível a gente pode fazer aqui. Certo? Através da construção especial. Cadê? Extrator de água. Processamento. Acho que é pra construção normal mesmo. Você faz. Enfim. O carinha aqui pode mobilizar de novo. Orta lá pro trabalho. Aqui nós vamos fazer mais uma extração. Então, logo, logo vai começar o trabalho. E... Aos poucos estão construindo, pessoal. Estamos desenvolvendo. Certo. Tô com cinquenta e quatro de água. Eu realmente deveria fazer esse bônus aqui de água. Tá vendo? Você tá querendo vender combustível. Eu acho que vai sobrar mais água do que combustível, rapaz. Faz o seguinte. Cancela esse. Faz primeiro a água ali. Depois a gente vê o que vai dar. Pode ser? Votação do conselho. Hum. Esses charters aqui nada, né? Ó. Sim, sim, sim. Obtenho dois gente. Tal, tal, tal. Ah. Vistorias arquitetônicas. A base principal está sob vistorias arquitetônicas. Mas... Dando dobrado. Não é possível atacar. E menos vinte por cento de custo de construção de estruturas. Então é bom pra desenvolver. Mas você não pode ser atacado, né? Isso aqui é interessante. Se eu não for ser atacado. Podia fazer uma vistoria no meu negócio aqui. É dois níveis de infiltração de todas as facções. É, isso é meio ruim. Ah, deve fazer assim. E mais trinta por cento de manutenção de água. Cara, está sobrando água. Vou tacar uns cento e noventa aqui. Quero ver todo mundo ficar com sede nesse mundo. Certo? Porque eu tenho cinquenta e quatro de água sobrando. Taquei tudo ali. Velho do céu. Vamos lá. Regulamentos hídricos. Parece ser lindo, né? Regulação fazendo seu verdadeiro serviço. Muito, muito bom. Ah, solicitação de comércio. Ele quer o meu plascreto. De jeito nenhum. Pressão militar. Permite usar ameaças para extorquir recursos. Gerando desgaste na relação. Não. O cara fez uma ameaça militar. Eu falei não. Pronto. Prazer. Muito obrigado. Deixa eu ver o que eu posso fazer com esses caras. Eu estou com medo, na verdade, dos Fremen. Eles estão mais fortes. Apesar fogo. Envenenar reservas. Sabotar os seus equipamentos. A gente poderia ficar de olho. Ali eles estão capturando também, né? Os Harkonnen estão perdendo. Cara, os Harkonnen são perigosos. Mas dessa vez, talvez não tanto. A gegemonia é inimiga atingida, né? Então provavelmente foram os contrabandistas que acabaram de subir um pontinho ali. Inclusive eles estão com bastante ponto de reputação aqui no Lanzaraad, hein? Mais 200 de hegemonia. Eu tenho quanto? Mais 800 que vem da hegemonia. Ah, não. É o contrário. Isso aqui me dá hegemonia. Tá. Já estou na dúvida exata de como subir esse negócio. Ok. E aí, filho? Olha, a autoexploração está ligada. Mas não está fazendo. Por quê? Porque não tem mais nada para explorar nesse mapa. Então eu estava pensando em fazer mais um warning, alguma coisa desse tipo. Aparentemente não vai ser muito útil, certo? Mais intel. Verdade, porque tem que vender minha intel. Fiquei pensando em fazer isso. E aí, acabei esquecendo. Deixa eu ver. Tem alguma coisa lá. Não quero nem saber o que é. Só de ser algo que você consegue clicar, eu aceito. Tá ligado? Pronto. Pronto. E é isso. Local de interesse investigado. Resolvido. Pronto. Tem local de desinteresse também para investigar. Como eu não vou mandar, né? Unidades militares. Beleza. Bom, como eu ia falando. Nós estamos então com o máximo aqui de intel. E aí, eu realmente não preciso de mais. Eu posso vender intel para as outras facções. E por exemplo, você está sobrando plascreto pelo visto. Eu que quiser te vender por intel, hein? Gostei. Gostei. Eles não querem meu solari. Eu poderia pegar solari deles. Já que ele não está valorizando, estou pegando. Certo? Se eu vender então 500 e pouco, acho que é o limite que ele pode aceitar. Certo? Eu vou pegar então 1.300 mais isso aqui. Negociar. Vamos ver. Menos 75. Será que vai mudar alguma coisa? Ô, louco. Sério? Tentar mais uma vez. Tá. Dessa vez passou, pessoal. Então, ó. 1.7K que a gente está aqui. Mais 1K de plascreto. Eu acho que essa IA está precisando de... De ajustes. Eu não sei se ela deveria ter aceitado aí com tanta facilidade esse negócio. A gente vai deixar aqui o negócio automático e tal. A gente vai começar a preparar, né? Meu main power aqui de novo está um lixo do lixo. Então, a gente vai começar o escritório de recrutamento novamente. Vai fazendo aí a construção da base aqui. Isso? Construção possível. Estou ligado. Eu gostaria de ver se vão interditar a minha base mesmo. Porque aí a gente vai reduzir o custo, né? De... Tá vendo? O custo de construção. Vamos esperar um pouco antes de fazer alguma construção ali. Certo? Mas, por enquanto... A gente pode fazer até umas pesquisas, né? As bases de pesquisa. Tem... Aqui dá para fazer base de pesquisa, mas já está no máximo. Não está, não? Pode todo caso. Taca coisa aí, porque é relativamente seguro essa região. E... Central de pesquisa. Dá para fazer mais uma. Boa. Sim. Agente não designado. Então, um dois, um dois, um dois. Todo mundo aí está fazendo coisas aleatórias. E... Certo. Falta dois no Schwann, né? Então, tem que esperar um pouquinho aqui. Inclusive, daria para fazer a infiltração máxima já nos locais para tentar até fazer assassinatos, né? Então, gastaria milão para acabar com uma ameaça. Pode ser o jeito de vencer, pessoal. Vamos tentar? Eu vou começar a juntar aqui, então, a infiltração três nos framing. E vamos ver se vai ser possível fazer o assassinato. Preciso de dois em tudo. Então, espera aí. Três. Aí eu boto desse lado. Dois aqui. Um aqui. Certo. E aí, muito em breve, a gente vai colocar, então, mais um aqui. Em breve, não. Em dez minutos, parece que a gente vai poder ter mais um agente para fazer esse ataque aí. Então, aos poucos, vamos juntando os pontos. Certo? Construção concluída. A produção do Solari três. Por que está produzindo Solari? Deixa eu ver. Três de produção do Solari. Mercadores. É básico dele. Certo. Faz sentido. E... Tá. A gente tem um aeródromo. Depois eu gostaria de ver como funciona o aeródromo. Vamos fazer um teste aqui. Então, transporte. Transporte para qualquer área. Espera aí. What? Transporte para qualquer área no alcance de um aeródromo. Aparentemente, a capital conta como um. Isso é bom de saber. Aí, aqui, também tem um aeródromo. A gente pode pousar ali. Aqui não dá. Eu achava que dava para pular, tipo, daqui até ali em cima. Não é exatamente assim. É como se fosse uma... Uma network aí, né? De conexões de aeródromos e tal. Então, para poder defender lá em cima, eu realmente vou precisar de um aeródromo nessa região aqui. Certo? Então, vamos fazer um negócio aqui. E aí, para fazer o aeródromo, eu precisaria... É verdade. Falta um de combustível, né? Verme de areia detectado. Já está atirando a galera. Beleza. Tem mais 58 aqui de gente, né? Então, dá para, mais uma vez, fazer esse bereguetes. Dá um up. Beleza. Nossa produção aqui. 600 e pouco. Opa! Paguei o imposto. Nem vi. Tá. Vamos precisar de mais especiaria. Muita especiaria. E eu vou fazer o seguinte. Vou tentar fazer aquele negócio, certo? Tem... Tem um bônus. Que é para reencher. Fazer um rif. Ó. Fornecimento de suprimento. Fornece suprimento e regenera a vida dos aliados na região. Eu acho que é isso que eu precisaria para poder sobreviver esse deserto. Senão... Pô, senão vai dar. Só de chegar lá, eu já gasto metade de suprimento. Só de chegar lá. Só porque eu quero um pouco de hegemonia. Local de interesse. Resolvido. Pronto. Pronto. Aí não tem nada para você fazer, né? Maravilha. Ali também não tem nada. Pega aí o que quer que seja. É isso. Sim, senhor. Estamos indo. Bom, beleza. Pelo menos a gente sabe que tem conexão. A gente pode fazer uma viagem lá para o aeródromo. Tem esse local aqui de Plascrest. Vou pegar ele antes de mais nada. Aliás... Tem influência para fazer isso? 179. Não exatamente, né? Tem um local de interesse resolvido. Gibe. E... Para cá não. Mas aí precisa de militar, militar. Pessoal, estamos sem pontos de interesse. Então, o ideal seria você dar uma volta e ficar perto dos Harvest. Se eu não me engano, ele ajuda a detectar os vermes, alguma coisa assim. Olha lá. Terminou mais um. Resolve aí. Mais Intel. Intel que por sua vez, né? Está ali já farmando uma velocidade loucona. E eu vou ficar aqui então. Qualquer coisa eu pego o aeródromo e pum. A gente teleporta lá para cima. Está tudo certo. Certo? Falando nisso, a gente vai precisar então de células de energia. Que em teoria são boas de produzir aqui embaixo. Olha lá. Mais 12 células de energia. Manda ver. Menos 83. Delícia, hein? Mas também a gente está querendo vender toda a especiaria, né? Então, faz sentido estar bem negativo. Certo. Gostaria de gastar mais main power nesse negócio. Antes de gastar em outras besteiras. Escritório de recrutamento. 21. Está quase no ponto, pessoal, para a gente poder pegar esse negócio. 179. Investicação. Terminou aqui mais um pouco. Boa. Esperando para a sua ordem. Certo. Isso aqui está meio longe, mas seria um local interessante dar de pegar. Pronto. Está aqui, filho. Porção detectada. Lá vai, hein? Então, os inimigos estão vindo ali. Dá para correr lá? Eu acho que dá. A dúvida é, vale a pena gastar toda aquela galera ou vale a pena gastar 60? Então. Nenhum dos dois, porque eu não tenho o aeródromo pronto ali em cima. Então, corre. Corre muito e, por favor, faça o aeródromo assim que possível, né? Perde mais cinco aí dali. Deixa eu ver. Tem uma galera chegando. Poderia dar uma zoeira aqui. Precisar fogo. Fornecimento de suprimentos. Envenenar reservas. Reduz o poder dos inimigos na região por dois dias. Vamos lá. E já preparo uma segunda aqui. Certo. Foguete caindo ali. Os inimigos estão enfraquecidos. Talvez eu nem precise de ajuda, né? Talvez pela espionagem a gente consiga vencer. Eita, deline ativa? Vai lá. Pegamos mais um trequinho aqui. Boa. Estou pagando minha manutenção sem vender Spice, né? Só na exploração. Mas aqui parece que as milícias já perderam mesmo. Realmente precisou de ajuda. Não olhe para a explosão, senhor. Sim, senhor? Tem aqui a área dos caras. Vamos dar uma olhada. Fica de olho aqui, ó. Oh, rapaz. Olha essa zoeira. Parece que é um sítio que está mandando uma galera lá para cima, né? Então deixa eles lá. Ataca! Missão cumprida. Certo? Terminou ali. Deixa eu ver uma coisa. Dois, dois, dois. Manipulação de multidões. Dá para fazer. Hum... Agora começa a zoeira, pessoal. Agora vai começar a zoeira. Pronto. Terminamos aí. Faz... Logo, logo a gente faz umas defesas. E... Cara... Fica aí mesmo. Certo. Manda mais umas... Puts. Cancela. Faz um aqui. Um milície porradeiro. Importante não ter alguns aí. Para bloqueado. Não adianta ter tudo range. Olá! Como vão vocês? Tudo bem? Berserker, berserker e caçadores de cabeça. Quando qualquer unidade de próxima morre, em combate ganha mais 10% de poder em um blindagem. É... Parece perigoso. Deixa os caras aí. Deixa eu ver. Está tudo certo. Tem 13 ali em cima. Beleza. Está sobrando então. Dá para fazer então o aeródromo. E com isso a gente consegue fazer... A movimentação entre as cidades e tal. Certo? Aqui também a gente tem mais 50. Dá para botar mais um carinha para trabalhar aí no negócio. Está preula. Rebelião, velho. What? Operação contra você. Uma operação de manipulação de multidões foi... What? Usaram contra mim, pessoal. Olha que sacanagem. Déficit de recursos. Água. É, que eu perdi a minha cidade, né? E aí com déficit de recursos... Pera aí. Juração contra a guilda espacial. Está tentando extorquir a especiaria de vocês. Eles afirmam que você não pagou por um negócio obscuro, dos quais não tem nenhuma lembrança. É melhor impedi-los de espalhar mentiras. Perca 100 de especiarias. Eu pago um tributo adicional. E aí eu perco 100 de especiarias. E eu tenho bastante acesso. Ou... Aprove uma resolução favorável a você. Tenho dois dias para fazer isso. Como é que está o negócio? Em um dia a gente vai saber se eu vou poder fazer esse negócio. Mas caraca, velho. Eles iniciaram mesmo uma rebelião contra mim. Que sacanas. Inclusive aqui, ó. Daria para fazer uma rebelião de boa. Está vendo? E não tem basicamente ninguém ali. Então a gente pode tomar esse lugar. Meu exército está do lado também para tomar na cidade neutra e tal. Enfim. Dá para fazer uma zoeira sim. Olha aí. Qual que está mais fraco dos inimigos? Esse aqui mesmo. Certo. Vem aqui um negocinho. Infelizmente ele desliga os lançamísseis quando faz uma rebelião. Bem forte esse negócio de rebelião. Não é à toa que eu estava querendo rushar ele. Falando em rushar... Novamente. Não tem mais nada para explorar. Não sei se as coisas respawnam ou não. Ou se uma vez você pega. Eu acho que elas respawnam. Porque eu já vi. Umas interrogações aparecendo aí para a gente explorar. Mas enfim. Vamos ficar com alguém aqui. Eu vou ficar com alguém. Aqui eu estou vendo. Aqui eu estou vendo. Aqui eu estou vendo. Quero saber o que está acontecendo ali atrás. Então acabou a palhaçada aqui das rebeliões. Milícias estão voltando e tal. Vamos recuperar então a vida da galera. O nosso. Nossa água já está voltando também. Está tudo certo. Já paguei aqui o spice necessário. Pode voltar a fazer dinheiro. Beleza. Inclusive dá para fazer até construção aqui. Especial. Por exemplo, produção de mão de obra por vilarejo controlado, isso aqui seria essencial. Unidades militares são treinadas mais rápido, mais dois espaços de treinamento. Ou conhecimento, mais 30% de conhecimento, menos manutenção de central de pesquisa. Eu tenho várias. Cada tripulação consegue defesa. Eu gostei desse aqui, da central de recrutamento. Vamos dar uma olhada aqui se eu consigo comercializar com alguém. Como é que o Arrakis te tratou? E aí, mano, eu estou achando que foi você, porque eu te dei um monte de intel, e você me explodiu. Você, eu estou ligado, que está em guerra com os Kharkonnen. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar aqui. Duzentos disso? Você me entrega, Plascreto? Vamos ver. Sim! Como eu posso? Estou pronto. Agora, vamos fazer as operações contra os Kharkonnen. Ele está brigando. Infelizmente, eu acabei em guerra com os caras. Estou de cara. Eu fiquei tentando fazer amizade com eles. Estou à toa. Vamos fazer o seguinte. Contrabandistas, chega aí. Vamos produzir mais Solari junto. Pode ser? Amizade. Sim. Como eu posso? Fazer mais conhecimento também. Gosto conhecimento. Dá um Bilu. Beleza. E agora, vamos fazer o seguinte. Para celebrar nossa amizade, vamos fazer uma rebelião. Já vem preparando aqui para vir logo atrás. Estão liberando a cidade. Que coincidência! Uma cidade com campo de especiaria do meu lado está caindo. E agora, quem puder nos defender? Bom, talvez eu possa passar ali e assegurar a especiaria pela grandiosidade do Império. Quem sabe, né? Bom, galera. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Falou!